É importantíssima a higienização das mãos. As mãos devem ser lavadas com água e sabão. Se por acaso tossir, é levar o antebraço até a boca ou usar o lencinho umedecido ou lenço comum e desprezá-lo imediatamente no lixo. A máscara deve ser usada em ambientes da área da saúde, em ambientes com muita aglomeração e supermercado, sempre é bom usar. É ressaltar que a ida ao supermercado só de extrema necessidade manter a distância de um metro de quem está resfriado e não compartilhar objetos pessoais, copos, escovas, alimentos. As pessoas hoje estão pavorosas, né? Então, ficar em casa, o repouso. Se você apresentar febre, dores de cabeça, você tomar adipirona e ficar em repouso. Se caso persistir e você ver que está agravando após 48 horas de febre, procurar uma unidade de saúde. Na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Isso aí é necessário só o que realmente não pode adiar. Evitar cinemas, evitar restaurantes, shoppings, academias também. A preocupação também é muito grande com os idosos. Os idosos, eles, quando forem para essas academias que nós temos, academias públicas, é bom sempre fazer a higienização dos equipamentos. Levo álcool, passa lá para poder usar e se manter em casa, hidratação. E a hora agora é de ter calma, né? E esperar tudo isso passar, que a gente acredita que em mais 20 dias, se Deus quiser, vai estar resolvido.